Oi, eu sou o Glub, 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 Glub. Já me segue lá? Segue não, né? Segue lá, vai. Deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Larissa, Larissa, você não vai carregar o jogo, Larissa. Não fala que precisa de tanque. Eu tanco, eu juro, eu tanco do fundo da alma. Só não pega The Carry, por favor. Não, até é um tanco, mano. Não, é um tanco feliz. Vamos esperar a composta lá do outro lado, pô. Se o cara pegou um assassino lá e... Aí não dá. Mano, adivinha quem tá aqui na live, hein? Quem, quem? Larissa. É a que tá na partida? Larissa, não vai The Carry, Larissa. Me ouve. Pega soldado, Larissa. Eu vou tancar, não vai The Carry. Não vai The Carry, não vai. Então, não vai The Carry, por favor. Não vai, não vai. Não vai. Isso, perfeito. Boa, 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 boa. Boa demais. Nesse jogo é tudo questão. Win Condition. Tu olha pro time aqui. Quem é o Win Condition aqui? Mia e Zask. Agora mais a Mia. Só que a Mia contra o Lancelot, ela não vai clicar muito. Porque o cara é um assassino e ele chega nela muito fácil. Então o Win Condition seria Zask no mid, ficando forte e parrudo, com dois soldados segurando a lane, saca? Aí o Lancelot não ia clicar, ele só ia clicar pra cima do Zask e beleza. Era um pra defender. Além do que eu tô com um tanque agressivo. Eu tô com um tanque de start. Eu não tô com um tanque de controle que fica ali de babá, salvando. E sem contar que tipo, o lance chega em mim muito rápido. Muito, muito. Ele acerta primeiro o dash, pegou meu patch, acertou o segundo, é... Muito rápido, pô. Eu podia tá parando mais ainda o lance na jungle dos caras, agora eu tenho que ficar na lane de babá. 5 segundos, até o inimigo chegar na batalha. Abraça-os! Todas as troupes deploiadas. No canal aí tem, galera, uma PTzinha que a gente fez esse esquema de abandonar o AD Carry e só focar no nosso jogo mesmo. Mano, eu tava de jungle, eu tava level 7, o jungle dos caras tava level 3. Vai pra lane, Mia. Vai pra lane, Mia. Ó o cara falando assim, eu não ia ter DPS, mano. Vai pra lane, Mia. Vai pra lane, Mia. E o zask, gente? O zask é DPS. Cara... Ô Larissa, cê tá me ouvindo, Larissa? Cê tá um pouquinho equivocada aí, Larissa. Vai pra lane, vai pra lane. Nossa, ela vai morrer. Ô, 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 ô... Protege a minha gota, por favor. Pra mim. Ó, eu tô tentando proteger do nosso AD Carry. Eu já vi e pegou. Ih, já? Ô, louco. Já foi que a... O ADC começou lá, pô. Não entendi, Larissa, onde não é chamado. Vou puxar não. Vou puxar não, senão ela se ferra aqui pra farmar. O mar não é apenas nossa. Nossa, mano. Moana já vai tá level 3, ela ainda vai tá level 1. Aqui, Larissa. Boa, boa, boa. Aqui, 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 ó. Tem mais um aqui, ó. Cadê? Do nada. Acabei de pegar 2 kills. Suave. Eu vou dar recall. Tô tentando frisar... Segurar a lane aqui. Deixa ela passar, deixa ela passar. Lancel Light tá aqui, hein. Opa, driblei. Ah, mano. Eu tanque out da Shangui não... Não dava, não dava, mano. Eu tava sem nada ali. Eu tanque out dela, velho. Eu tava sem nada ali. Eu tava sem nada ali. Ah, mano. Eu tanque out dela, velho. Eu não consigo fazer muita coisa, mano. Meu gank sem 8 é inútil. Não, não. Fica 6, mano. Mano, tem 4 aqui. Força o... Ah, dá não, dá não. Eu forçou o bot. Cara, eu vou ter que segurar o 1. Vou ter que segurar essa 1 aqui. Vou subir, mano. Ah! Chega aí. Eu subi. Vou tentar correr por aí também. Não posso ver através do céu. Vem seu desejo. Mas eu peguei assistência. Tava perto. Pega sim. Sinta a pressão das armas de mar. Não funciona stun. Queria que ela gastasse a 2, mano. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Cuidado pra iniciar a TFA. Que eu vou... Uhum. Não, eu vou iniciar, não. Não vou iniciar, não. Eu vou aguardar. Tá aqui... Tá rolando. Ele tá aqui. Eu tô sem... Eu tô sem ult. Não dá, velho. Um inimigo foi subiu. Um inimigo foi subiu. Já vou girar tartaruga Cara, eu tô preso no top Se eu abandonar ela aqui no top, ela vai morrer de novo Mano, só não feedar, velho Só não morre, fica embaixo da torre farmando Só fica de boa debaixo da torre Aí perto do ADC Obrigado Ai Vai não, vai não, vai não Só tô tirando, só tô tirando Eu tô ganhando mapa Cuidado aí gente, tô pegando meu double wolf aqui O mar não é a vida, nossa O mar não é a vida, nossa O mar não é a vida, nossa O mar não é a vida O mar não é a vida Traz o minhãozinho pra cá Eu não mato O Kaled não, mano Ó, o coisa tá subindo aqui, hein Não, tá no mid, tá no mid Boa Eu vou matar ela Ela está cair Tô subindo Esse cara gastou tudo no limbo, né Então, vamos voltar Ela já outou? Já, pô Já, já outou Acabou de outar Deixa ele encostar na torre Encostar na torre Isso Já falou do sorteio E é que eu saí da live por um tempo Eu falei, mas eu só falei por alto mesmo Que a gente vai dar uma comentadinha hoje do sorteio Que a gente vai dar uma decididinha de como vai ser e tal Ó, tá sem batismo Ah, mano Que isso, cara Cadê? Ô, DC Não, não Agora sai Agora sai Vai chegar um lance-a-lote na beca aqui, mano Matou, matou? Matou nada Vai chegar um lance-a-lote que já deu subido, pô Mano, cara Ô, DC no cavalo com a gente, velho O mid vai cair Não tem como chegar Ih, Xangu Ih, Xanguzeta Tá, eu tô com o ult Eu tô muito meado, mas eu tô com o ult Tartaruga, tartaruga, tartaruga Dá visão Tá aqui, ali Mano, eu não tenho um flashzinho pra gastar aí com vocês Mano, eu não consigo entrar, velho É muito stun, cara Pra mim Nove segundos meu flash, cara Não dá, não dá É muito stun Eu tô tomando muito stun Muito mesmo Nossa, eu ia ter que se ligar mais um pouquinho, velho Eu devia ter feito Eu devia ter feito esmeralda tank, cara Rubi, rubi Era melhor Não, mas acho que ela não tem a rubi aqui Já morreu Eu devia ter feito esmeralda tank, mano Pelo menos eu ia conseguir crescer De atas Os caras vão fazer technical Ah, eles já estão fazendo lá Nem dá pra contestar, não Não consegui pegar, velho Eu tô com o flash e ult aí Mas eu acho que não dá tempo de eu chegar, não Uta não, Lolita Não, Uta não, Lolita Não, Uta não, Lolita Eu não queria nem subir pra avançar o mid aqui, mano Quase do lance É Eu vou mijar mais o mid aí pra você avançar, cara Eu vou tentar colar aí Tipo, agora Tomara que agora o cara tenha entendido, mano Porque aqui não era pra ter pegado a DC, velho É Não, ele podia até ter pego, só que... Né, ele ia ter que jogar bem recuado Não dá, cara Lance o lote no outro time Vamo possar mid Ah, não é apenas nossa casa Olha, olha, olha o bot aqui Só bater a torre Não tem como Lapo morreu Eu não tô com esses três, não, velho Não agora Eu tô indo pra aí O inimigo foi enslaído Shang, Shang Tem que tomar cuidado na back aqui, ó Sai daí, sai, sai É, eu vou flash, flash, flash Flash da Shang Morreu, morre, morre Só que eu tô sem vida Ah, mano, ah, mano Ah, mano O ADC acompanha a gente, cara O ADC tá lá em cima, cara Mano Pô, mano Eu ia matar a Shang Ih, cara Ia sair, velho Só que eu Mim, mano Ai, cara Ai, cara Olha lá, mano Eu tava matando a Shang Ih, velho Hora de mudar Meu pai Ai, chegou três negros em mim, velho Ai, chegou três negros em mim, velho Ah, que mancada, velho Tem que pegar os buff todos de novo agora Tô de olho no Lorde aqui, Lolitinha já bizonhando o Lorde Eu não vou conseguir fazer uma jogada não, velho Eu não vou conseguir fazer uma jogada não, velho Não, vamos não Se eles insistirem, a fight é nossa A minha... caiu na nossa pt O U1 vai te tacar, hein Até queria que ela lutasse Beleza, eu perdi meu blue Fica ou não Ele esmaitou, ele esmaitou Não posso ver através do oceano Nem de seu vencer Vamos matar a U1, mano Tem que tirar essa U1, mano Olha o Lug aqui, mano Olha o Lug aqui Cara, aqui vai dar muito ruim, cara Nossa, velho Juntei todo mundo Boa, vamos lá, mano O Lug é o Lug. Um enemy foi atacado O Lug é triplosso O Lug é triplosso O Lug é tipo de vencer Apenas dupla Eu queria estacar para cima, velho Isso aqui não pega de jeito nenhum Ah, mano, que ódio, cara Mano, era pra ter dado Muito bom Essa fight era pra ter dado Muito bom Era Muito, muito, muito Pelo jeito que pareça, é a primeira vez que eu tô sem dano Ah, mas é emblema também, né É o emblema, você joga de Cecília Na outra PT Eu não consigo nessa conta aqui Na minha outra conta, cara, o emblema tá Aqui tá sempre frio É, emblema dá muita diferença Essa conta daqui não tem o Cecília Eu acho, tem, Tata? Mano, eu tô com menos farm, velho Que o tanque Ó, eu vim pra esse lado daqui Eu consegui pegar a informação até do lance Galera Tá com o ult aí? Também não tô aqui No Lapo aqui, ó Então recua, recua Recua que a Xangu já gastou a dela Só recua Mano, por que que o Lapo tava ali contigo? O Lapo? É Também não entendi Era pra ele ter saído Porque a gente tava Pois é, cara Ah, dava a minha Entrar no negócio Tu tirou Já era pra ele tá dando recal E já tá voltando pra lane Pra brigar no Lorde É, porque ele tava morrendo Ele tava morrendo Aí Peguei e fui pra cima do Do Kaled Matei o Kaled E ele ficou É, pois é Não entendi nada Tu salvou o maluco O maluco não queria dar recal Ah, agora eles vão Vão querer brigar no Lorde lá, mano Já era pro Lapo Tá voltando de vida cheio Ó, sai Eu tô ult, hein Atlas Babadland Ah, mano Não tem problema não, galera O jogo de tanque safezão, pô Não tem treta não Tá, 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 tá Olha só o Pika Tô aqui, tô aqui Tô com tudo Flash ult Mano, você consegue segurar eles aí, né? Cadê tu? Não, já saí Já saí Mano, dá pra fazer uma linda aqui Vocês não tem, né? Só pra poder levar isso aqui Olha a Beck, olha a Beck, olha a Beck Eu tô sem vida, mano Mano, eu esbarrei na minha ult Muito sem querer Esse Lodge vai perder, velho Vai, vai A gente vai perder Eu startei na minha ult Muito sem querer Eu tava com o dedo perto Ele apertou o botão Tá bom, lá pro Boa, lá pro Tá bom, lá pro Tiro dois Tocou geral Eita, três Maniac Ele mata Tá o Savage, dá Ó, o Savage Enquanto isso a gente ia ganhar o jogo lá no bot Cara, o Lap tá ridículo, cara O Lap tá ridículo, velho Olha o bot, olha o bot O cara matou os quatro sem nossa ajuda, velho Aí deu mole, né, garoto? Pô, era só resetar o Lord Cara, eu tava com o dedo próximo aqui da minha ult Aí o meu dedão apertou o ult O famoso dedo de salsicha Ah, mano Não tinha o que fazer, cara Vai dar ruim Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer No Lord, né Se Lolita não tivesse ali Da Rafa não podia ser levado E... Olha pra cá, olha pra mim Que isso, cara? Que isso, mano? Eu nem tava perto do bagulho Penetração, penetração Cara, esse jogo é muito mentiroso, velho Eu não tava nem perto da Chang'e Pegou em mim o bagulho, cara Não tô entendendo, velho Olha, todo mundo em mim Não, não, mano Não era pra brigar aqui, não Todo mundo em mim, velho Essa já foi Não era pra ter brigado ali, não Mano, eu ia deixar quebrou Mano, eu tô 1 barra 5, velho Tô sem proteção de nenhuma, velho E se um Yek Deixa de proteger o ADC Ah, é, pois é Foi o que eu falei Não vai dar pra proteger os dois Então eu protejo um Ou eu protejo o outro, galera Por isso que não você pega o AD Carry A facilidade que os caras Tão tentando de chegar A gente se deixa de proteger o ADC Pra proteger o ADC morre Calma, calma aí, Yek Depois você vai estourar os caras Pra ficar tranquilo Ah, só se o jogo arrastar pra vencer Mano, eu não consigo pôr Ah, o mid, velho A 1-1 derrete meu pet É igual o Cloud, mano Com caçadora na mão Mano, eu tô meio perdido aqui Porque tem que segurar top E tem que defender mid Lancelot não dá nem pra poder Não tem nem o que falar, né, velho Lancelot é... É, não dá nem pra começar a brincar Ó, não dá pra brigar, gente Tem que segurar o Lord Pra depois brigar Faz a play aí que tu sabe Já era Já era Já era Underhulga O inimigo tem que ter atingido Under attack O inimigo tem que ter sido Double kill Já era Era essa aí que eu tô tinha pedido? É Já era Entre attack Triple kill GG hein Valei Faz a play que tu sabe Ah, aqui vai cair a torre Então, ó, 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 ó Não tem nem o Minion pra empurrar pra frente. É quem somos nós. Vai dar pra dar GG não. Dá, dá, dá sim. Dá, dá. Tô limpando aqui. Ah, tá chegando o Minion. É que o EA e a Mia estavam em cima do Minion. Não tinha visto o Minion andando ali. Eu tô com o ult também. Bate na torre. Só bate na torre. Só bate na torre. GG. GG. Mano, viramos em uma fight. Eu falei, faz aquela play aí. Era só aquela play ali, cara.